Olá a todos, aqui o seu host Marcelo Trípoli, começando mais um episódio do podcast do Clube CMO e hoje eu tenho o prazer aqui de dividir o microfone com a Kim Farrell. Kim, muito prazer ter você aqui, prazer, muitas curiosidades para falar sobre o TikTok, vai ser um prazer te bater esse papo. Muito obrigada pelo convite, eu tô muito animada também. Kim, queria começar pedindo pra você explicar o que você faz no TikTok, você tem muita curiosidade, quanto tempo você tá na empresa, o que você faz no TikTok? Boa, eu tô chegando em dois anos e meio da empresa que dentro do TikTok é bastante tempo e hoje eu cuido de toda a área de marketing e operações da América Latina, então dentro disso tem o time de marketing que é o lado de marketing para o usuário consumidor, não a área, a parte B2B e na parte de operações são todos os times que olham nosso ecossistema de conteúdo, nossas parcerias de conteúdo e também gerenciam toda a nossa comunidade de criadores de conteúdo, então é isso assim para a América Latina. Então você viaja muito então, você tá cobrindo muitos países na América Latina? Eu viajo muito porque também eu tenho um papel interino de liderar marketing para a América do Norte, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, então eu tenho um pouco essa conexão lá também, tô fazendo esse papel há quase um ano de liderar marketing para lá também, então tô com as Américas, mas eu tô sempre também viajando bastante para o México, que é um outro mercado super importante para a gente aqui na região. Uma pergunta, como é que você definiria o que é o TikTok? Eu acho que assim, normalmente a evolução do digital, das plataformas digitais, as pessoas sempre tendem a olhar as novas coisas e comparar com aquelas que elas já conhecem, né? Então, se criou um conceito de rede social lá atrás, com o conceito de seguir e ser seguido, e entendo que o TikTok rompeu ou trouxe uma inovação para esse formato. Conta para a gente, como é que você define o produto do TikTok? Legal. A gente se considera uma plataforma de entretenimento em primeiro lugar, né? Pela forma até que o TikTok funciona, né? Você abre o TikTok, é conteúdo direto para você, tela cheia, som ligada, imersiva, né? Então, assim, começa com conteúdo. Mas aí a gente fala que a gente é uma plataforma de entretenimento feito pela comunidade, né? Porque o que é o TikTok sem nossos criadores de conteúdo, né? Então, a gente tem um pouco esse equilíbrio entre ser uma plataforma, primeiramente, de conteúdo, mas ter essa parte também de comunidade, de funcionalidade de social, né? De seguir, comentar, colaborar, esse tipo de coisa. Então, a gente entende que a gente é uma plataforma de entretenimento feito pela comunidade. E qual é o KPI que vocês olham para olhar que o negócio está crescendo, se desenvolvendo? Quais são os indicadores, normalmente, que fazem parte aí do... Nossa, a gente está chegando onde a gente queria chegar com o TikTok. Ah, eu acho que, igual, né, muitos aplicativos, a gente tem nossos dados de base, de engajamento, essas, né, essas métricas que são bem comuns no mercado, mas eu acho que... De elective users, quantos usuários. Esse tipo de coisa. Mas eu acho que o que é muito importante para a gente, a gente olha muito a comunidade. Como que a gente está realmente criando essas conexões entre as pessoas, esse crescimento em termos de participação, né, da comunidade na plataforma. Mas é isso, assim, é meio que na mesma linha, eu diria. Entendi. E uma dúvida, normalmente, existe uma máxima nas plataformas com conteúdo gerado pelo usuário, que você tem, mais ou menos, 1% das pessoas que estão na plataforma são os grandes geradores, são geradores de conteúdo ativos. 10% são aqueles que disseminam, engajam, estão ali comentando, vamos assim, estão interagindo com o conteúdo. E 90% são um pouco mais passivos, consumindo o conteúdo. Eu não sei se você pode contar para a gente se esses ratios do TikTok são mais ou menos... Porque isso que eu estou falando é um pouco a literatura geral para qualquer plataforma de conteúdo gerado pelo usuário. O famoso 90, 10 e 1, né. Como que você vê isso para vocês? Eu, assim, a gente não abre muito essas quebras, esses números, mas eu diria que, assim, uma coisa que, quando eu vi o TikTok, antes de entrar no TikTok, o que me chamou a atenção foi a facilidade de participar, né. Então, é muito fácil você costurar com outro conteúdo, você fazer um dueto, você pegar o áudio, né, e dublar com essa coisa de trends e tendências e hashtags e movimentos. É muito mais convidativo. Para você interagir e não ficar passivo ali. Exato. E, além disso, assim, para você fazer um TikTok, você só precisa do TikTok. Você não precisa mil outros aplicativos, né. E eu acho que... Então, assim, é fácil você participar, que eu acho que ajuda a gente a criar essa comunidade. E é um pouco, assim, nosso orgulho e uma das nossas coisas que a gente tem mais orgulho é o poder de criar essas tendências e moldar, mudar um pouco a cultura popular, né. E isso acontece porque a gente consegue criar esses movimentos, né. Assim, falando de marcas, por exemplo. Uma marca pode começar um movimento no TikTok e, literalmente, ter centenas de milhares de pessoas criando, assim, para a sua marca do jeito que eles querem. Então, eu acho que o TikTok tem um pouco isso de ser mais convidativo. Eu acho que uma outra parte é como o TikTok é baseado no conteúdo e nem tanto na sua rede, né, seu networking de contatos, né, como talvez uma rede social, como começa com o conteúdo. Isso faz que você recebe muito conteúdo de muitos outros lugares. Por não ser somente uma rede social e realmente ser baseado no conteúdo, isso significa que você recebe muitos conteúdos diversos e, talvez, isso inspira a pessoa também a participar ou fazer conteúdos que não necessariamente fariam sem isso. Eu acho que um último ponto é, eu, particularmente, senti isso quando comecei a criar no TikTok. Você não sabe para onde vai. Então, eu acho que também tem um pouco dessa sensação de, estou criando esse conteúdo para criar esse conteúdo. não estou criando para uma rede, um grupo de pessoas. Eu estou criando porque eu quero criar esse conteúdo. Então, assim, a gente não fala essas quebras, mas eu acho que uma coisa que é interessante olhar no TikTok é a forma participativa que a plataforma tem. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, pelo seu comentário, não tem muito, não importa muito quantos seguidores você tem no TikTok, certo? Assim, tipo, pensando no alcance de um conteúdo. E até pensando numa marca, putz, se uma marca quer se associar a um certo creator, é relevante? Porque hoje as marcas, quando buscam os creators tradicionalmente nas redes sociais, o que elas mais vão olhar é, mas quantos seguidores esse creator tem? Quando uma marca busca se associar a fazer um trabalho com um creator no TikTok, ela tem que olhar esse indicador? Tipo, de quantos followers tem aquele creator? Então, eu acho que uma das coisas que você mais vai ouvir a gente do TikTok falar é não importa o número de seguidores, importa a história que você veio para contar. Porque realmente é sobre o conteúdo. O conteúdo vai achar a audiência daquele conteúdo. E a gente sempre fala que, assim, existe uma audiência para cada conteúdo. O tamanho dessa audiência vai mudar. Mas, assim, é principalmente sobre o conteúdo. Eu já ouvi várias histórias de pessoas que, assim, cara, eu postei esse TikTok e semanas depois viralizou. Bombou, sabe? Ou, assim... O conteúdo não morre, então, assim, em horas. Porque alguns conteúdos em outras redes sociais não alcançam gente e nunca mais alcançam. Parou. Tem uma longevidade, assim, diferente. Legal, é um paradigma diferente. Que é diferente, então, assim, você não pode, assim, julgar o conteúdo em, sei lá, os primeiros 2, 6, 24 horas. Não, você tem que ver como que... Porque você tem que dar tempo também para chegar na audiência certa e também essa audiência responder com esse conteúdo. Pode ser que a forma que eles respondem é curtindo, comentando, fazendo dueto, fazendo, tipo, costura. Então, assim, olhar só aquelas métricas que talvez a gente estava acostumadas deixa fora muita coisa que acontece no TikTok com o conteúdo. Então, acho que isso é o primeiro. O segundo é, eu sempre conto essa história. Eu tenho uma criadora de conteúdo no TikTok, a Michaela Nogueira, que eu amo ela. Ela faz maquiagem. E eu já comprei seis, sete produtos por causa dela. Eu vi todos os vídeos dela. Sempre comentava, comprava, né? Eu estava falando sobre ela e eu fui mostrar o perfil dela para alguém. Eu não estava seguindo ela. Ah, que interessante. Porque eu não precisava. Porque eu já estava recebendo todos os vídeos dela, porque já era um conteúdo que era muito relevante para mim. A plataforma entendeu que era relevante e estava te entregando aquele conteúdo. E foi um momento que eu fiquei assim, nossa, quantas pessoas ela deve alcançar que não está refletido nos seguidores dela. Então, eu acho que a gente precisa olhar para o TikTok de uma forma um pouco diferente em tentar entender o poder de um conteúdo, de um creator. E eu acho que para as marcas também, eu acho que o time de Global Business Solutions fala muito isso. Não é só sobre ter uma conta para a sua marca, para ser institucional. Sua marca tem que entrar no conteúdo de uma forma autêntica, orgânica e provavelmente já está no TikTok. Mesmo que você não quer criar uma conta para a sua marca, provavelmente sua marca já está no TikTok. Porque as pessoas estão sempre falando de produtos, experiências, dando dicas, essas coisas. Então, provavelmente sua marca já está lá. Então, eu acho que entender um pouco é um mundo diferente, é um ecossistema diferente. E nesse sentido, eu entendo que os creators têm um papel fundamental, eles que geram conteúdo. O que você pode contar para a gente um pouco sobre como que a plataforma faz para fomentar os creators? Como que é o modelo, eventualmente, eu não sei se vocês têm um modelo de revenue share. Como é que vocês fazem para o creator que está criando para a plataforma ganhar dinheiro com a plataforma? Porque todas as plataformas hoje têm esses modelos de ajudar com que os creators... O YouTube tem lá o jeito que você pode assinar, fazer um subscription, tem conteúdos exclusivos, o Twitter tem o super like. Como que é dentro da plataforma? O que o TikTok oferece hoje para o creator? E como ele apoia os creators hoje? Então, eu acho que, principalmente, a gente tem um time super dedicado para ajudar nossos creators, educar eles a como usar a plataforma, dar dicas, olhar a performance para ajudar eles a entender. A plataforma ferramentas, próximas tendências que a gente está vendo para tentar fomentar a criatividade aí. Então, eu acho que tem uma parte gigante de criar essas relações que, às vezes, é a parte mais importante, sabe? Porque são muitas plataformas, é muito conteúdo. Então, assim, ter essa conexão a gente acha muito importante. A gente tem algumas formas de ajudar o criador de conteúdo monetizar na nossa plataforma. E tem outros que estão por vir. Então, a gente tem várias formas de ajudar os criadores de conteúdo conectarem com marcas. Então, a gente tem o TikTok Creator Marketplace. Como funciona esse Marketplace? É justamente, assim, para conectar marcas com criadores de conteúdo e é via de mão dupla. Então, assim, a marca pode ir lá e falar assim, eu tenho esse briefing, eu preciso de criadores de conteúdo, né, para atender esse briefing. E pode ser do lado do criador de conteúdo falar assim, eu quero fazer esse conteúdo. Tem alguma marca que quer entrar? Então, é literalmente para fazer essa ponte, que é, assim, super legal. E a gente está, assim, com várias ideias, assim, de como fazer para o criador de conteúdo ter jeito de monetizar o seu conteúdo. E a gente tem alguns problemas, alguns programas de incentivar conteúdo, tipo o Gaming Creator Program, que é focado em trabalhar diretamente com criadores de conteúdo no vertical de gaming. Então, assim, a gente tem vários esforços nisso. Uma pergunta, vocês têm, a música está muito ligada, conectada com o TikTok, né, um pouco das origens ali. Então, todo creator pode escolher um soundtrack de músicas famosas e gerar o conteúdo. Se uma marca contratar um creator que for usar um soundtrack de uma música que tem copywriter, como que funciona essa equação? Isso é possível porque isso, inclusive, daria novas possibilidades para, às vezes, um anunciante pequeno, sei lá, uma loja de donuts que contratou um creator, que vai fazer uma comunicação sobre o donuts daquela marca, usando uma música, sei lá, Staring to Heaven, entendeu? Que jamais ele conseguiria, aquela marca poderia contratar os direitos autorais pelo método tradicional. E eu já escutei que tem gente que faz isso, então a minha dúvida para você é, essa mecânica existe, é uma mecânica que existe hoje, permite, democratiza, por exemplo, o acesso a trilhas sonoras para uma série de pequenos anunciantes usarem nessa mecânica via Creators? Então, as marcas, qualquer conteúdo que é ligado a uma marca e é feito para fins comerciais, use, a gente tem uma biblioteca de músicas que tem direitos de uso comerciais. Então, tem que seguir... É a marca paga ou não? Tem todo um processo, todo um sistema, assim, para isso, mas, assim, exatamente, tem músicas já licenciadas e aí tem outras formas que a marca pode falar assim, ah, eu tenho o direito de usar essa música. Kim, eu queria te perguntar também, entender um pouco com você, como tem sido o processo da marca TikTok que você construiu aqui no Brasil, na América Latina, né? Vocês fizeram várias campanhas, vocês tinham uma campanha de bônus, de indicação de usuário, foram para a TV falando daquilo, depois vocês foram para o Rock in Rio. Conta um pouco como é que está, pensando no TikTok como uma marca, né? Você tem algum dado que você pode dizer para a gente em termos de awareness da marca TikTok, algum brand tracking que você pode dizer, como tem sido isso, a evolução dessa marca? E quais são os alicerces de construção dessa marca para ela chegar onde ela está hoje? Eu diria que a gente, a gente tinha uma primeira fase, né? De construção de marca que eu acho que é isso de construir essa base de awareness, definir um pouco melhor, assim, quando você não fala o que é sua marca, as pessoas vão... Definir por conta própria. Exato. E a gente tinha uma definição bem forte da nossa marca, né? Sim. Uns anos atrás, então, acho que nosso primeiro esforço era não dizer que essa percepção da marca era errada, mas que a gente era uma marca muito mais do que isso. Não éramos uma marca só de dancinha e dublagem para pessoas mais jovens. Então, eu acho que muito do esforço do nosso primeiro ano, ano e meio, era assim, mostrar que era uma marca massiva, democrática para todo mundo e era uma marca muito de entretenimento e mais diversa. Então, a gente fez muitos esforços para estar presente em diversos lugares, seja de esporte, seja de culinária, a gente fez uma parceria com o Masterchef, para a gente estar, assim, na fazenda, que era o nosso primeiro grande aposta como marca para entrar dentro do reality, do dia a dia, né, do brasileiro. Então, acho que a gente tinha esse esforço e também para se posicionar como marca local, porque acho que uma coisa que é muito legal de ser uma plataforma de conteúdo é que o TikTok no Brasil é diferente do que o TikTok em outro lugar. Então, como a gente abraça isso, a gente reconhece nossos criadores de conteúdo locais que estão construindo, né, nossa marca, nossa plataforma junto com a gente. Então, acho que a primeira fase e fazer, assim, um pouco a campanha de TikTok rica, quem tem TikTok tem tudo. Então, a gente tinha umas campanhas mais massivas para garantir que todo mundo conhece o TikTok, né, construir essa awareness, mas uma awareness um pouco mais abrangente no conceito do que é o TikTok. Eu diria que agora a gente está na segunda fase, que eu acho que é continuar mudando essa percepção, diversificando mais ainda a percepção do TikTok, mas também construindo essa relação mais de perto com nossa audiência. Então, eu acho que o Rock in Rio foi um exemplo disso, era a nossa primeira grande aposta IRL, né, da nossa marca, estando lá e conectando com nossos criadores de conteúdo, com as marcas, mas também com o nosso público. E foi incrível, assim, foi incrível ter esse momento com todos esses públicos, porque, né, a relação que cada um tem com a nossa marca, né, é diferente. E eu diria que hoje, nosso foco como marketing é muito menos uma awareness puro, assim, meio que chegamos onde a gente precisava chegar em termos de awareness, assim, nos nossos brand health trackers. E muito mais para entender que a gente é uma marca de diversidade e inclusão, confiável, construir confiança com nossos usuários, mostrar que somos um lugar seguro para as pessoas, que temos, assim, mais relevância e utilidade, né, no dia a dia das pessoas. Sempre entertainment first, sempre entretenimento. Mas pode ser um entretenimento muito mais útil, muito mais relevante, não só, assim, para passar tempo. Então, a gente está muito mais, assim, focada em algumas dessas narrativas do que um puro... Conhece o TikTok? É um pouco mais... O que é o TikTok? Qual o papel do TikTok na vida das pessoas? É, porque acho que conhece... Muita gente já conhece, acho que é um pouco agora qualificar o que é. Exato. As pessoas saberem o que elas podem esperar ali dentro, né? Exato. E abrir novas oportunidades de uso, né? Assim, eu acho que, de novo, se você não... Se você não, talvez, mostra e ajuda a pessoa a entender, você vai acabar ficando em certos momentos do dia da pessoa ou por certos usos. Então, a gente quer diversificar quando que o TikTok entra na vida das pessoas. Então, pegando uma carona nesse ponto do uso do TikTok, dos casos de uso, né? Eu tive a oportunidade de ver, recentemente, uma série de pessoas comentando um pouco da experiência que elas têm com a plataforma. Uma delas, uma creator dentro do Web Summit lá em Lisboa, comentou que ela tinha acabado de chegar em Lisboa e ela abriu o TikTok pra ver quais restaurantes locais existiam, pra conhecer a cidade, pra conhecer os pontos turísticos. E decisões bastante utilitárias que ela tinha que ter, tipo, ah, como é que eu pego esse... Onde eu pego esse metrô? O que é legal fazer aqui? Que não é aquilo que vem à primeira cabeça quando você não conhece a plataforma e que você pensa num lugar de entretenimento. Você não pensaria no Netflix pra ver uma dica de um restaurante ali do teu lado, né? Como é que você vê essa... Você vê que essa característica, esse cenário de uso hoje do TikTok ser uma plataforma full funnel, que ela não é só entretenimento relax mode, mas ela também é uma plataforma que é utilizada pra coleta de informações, de decisões do dia a dia. Já tá estabelecido esse comportamento? Como que você vê isso? Então, eu percebi no meu próprio uso pessoal da plataforma, evoluiu muito como é que eu uso o TikTok hoje no meu dia a dia. O exemplo é, umas semanas atrás eu decidi que eu queria fazer meu próprio molho de salada. E o primeiro lugar que eu pensei pra ir pra ver receitas caseiras, assim, fáceis, era o TikTok. E em dois minutos eu passei cinco vídeos, tipo, salvei três e pronto, sabe? Então, eu acho que o formato de ser um vídeo imersivo, curto, rápido ali no celular, fácil de salvar, sem, assim, ter que, assim, ler, tipo, assim, fuscar, assim, uma matéria certa, né? Clicando em várias coisas ou, enfim, talvez um conteúdo maior, era rápido, assim. Então, isso eu acho muito legal pra gente. Eu acho que uma outra coisa é a autenticidade do conteúdo, a forma que eu conecto com o conteúdo que eu tô vendo. Então, eu consigo muito criar uma identificação maior com quem tá criando esse conteúdo pra saber, assim, ah, confio nessa pessoa, ah, me identifico mais com essa pessoa. Então, isso, assim, pras pessoas, eu acho que é essa coisa de conseguir essa relevância e essa utilidade ao mesmo tempo. E como é muito fácil, assim, ir passando, se eu vi uma coisa que eu falo assim, ah, não, já usou um ingrediente que eu não gosto, já passei e caí na próxima e falei assim, ah, essa é um pouco mais a minha cara. E eu acho que uma coisa legal é que o formato do TikTok de as pessoas falarem muito, os produtos que estão usando, e, assim, eu sinto que é um senso muito comunitário o TikTok, no gatekeeping, né? Tipo, muitos dos verticais de conteúdo, muitos criadores de conteúdo estão ali pra dar dicas. Isso é um orgulho, essa troca, né, entre a comunidade é sensacional. Então, eu acho que, ah, eu entendo super esse comportamento que a gente tá vendo acontecer. Interessante isso, né? Realmente, eu acho que tem muitas descobertas da plataforma que estão acontecendo e que mudam alguns paradigmas do que as pessoas acham. E outro paradigma que eu acho que muito diretor de marketing tem, que é a nossa audiência que tá escutando a gente aqui, é de que, ah, o TikTok é um sucesso para adolescentes. Ah, se o meu público, o alvo do meu produto não é um adolescente, então, sei lá, qual que é a relevância do TikTok. O que você pode dizer pra gente sobre... Eu vou convidar a Gabi pra vir aqui também falar no podcast, eu sei que é o Gabi que cuida disso, mas... De forma geral, Kim, o que você pode falar pra gente com relação ao Demographics, que hoje é usuário da tua plataforma? Assim, eu acho que hoje, realmente, temos uma audiência engajada, não só uma audiência, mas uma audiência engajada, de todas as faixas etárias e de todas as regiões, assim, do Brasil. Realmente, nossa base hoje é super diversa, a gente amadureceu, sim, nossa base. Então, assim, eu, no começo, eu lembro que eu fazia esse desafio, tipo assim, me fala, tipo, me fala uma indústria, eu vou te falar, assim, como que essa indústria, uma marca nessa indústria, podia criar no TikTok. E, tipo, as pessoas falam assim, ah, mercado financeiro. Gente, tem muito conteúdo sobre o mercado financeiro, assim, Nat Finanças, assim, por exemplo, tipo, muitos criadores de conteúdo falando sobre financeiro, sobre imobiliário, sobre, tipo assim, qualquer coisa. Então, eu acho que, além de ter essa base hoje mais ampla, mais diversa demograficamente, até rolou algumas pesquisas, feito por terceiros sobre o TikTok, de achar novas audiências que não estão nas outras plataformas. E isso, eu acho uma oportunidade incrível para as marcas. Era um número, assim, de, né, 40% da, tipo, da base não podia achar em uma outra plataforma. Estava só ali, ou seja, se eu não falasse ali, você não conseguia falar com aquelas pessoas. Exato. E, então, eu acho que isso, e a gente escuta isso muito de artistas grandes, falando assim, cara, eu achei que eu tinha alcançado a minha base nas outras plataformas. A comunidade que eu acho no TikTok, novas pessoas para ouvir as músicas, e a forma que interage é diferente. Então, eu acho que, para as marcas, isso é muito legal pensar, assim, em novas audiências e também novas formas de interagir com as audiências. Você pode co-criar, você pode, assim, interagir muito mais por comentário respondendo por vídeo. Você pode achar um brand lover da sua marca e fazer uma surpresa indo lá. Tipo, eu amo quando você vê uma marca comentando, tipo, num vídeo de um usuário, falando assim, opa, tipo, me chamou, sabe? Então, eu acho que as marcas têm que ter um pouco mais essa visão ampla do que é o TikTok. E como que elas podem começar? Ou seja, que dica que você deixaria aqui para marcas que ainda não estão dentro da plataforma, não usam, né? Como que você acha que as marcas podem começar a testar a plataforma, se aproximar da plataforma? Eu acho que a palavra é testar, né? Assim, você tem marcas que têm várias linguagens de como que eles comunicam na plataforma. Você tem marca que comunica 100% via criadores de conteúdo, chamando eles para criar para a marca. Incrível. Tem marcas que usam para mostrar o backstage da empresa, né? Mostrando funcionários, como é que é o dia a dia. Tem marcas que escolheram uma pessoa para ser, tipo, a cara da pessoa no TikTok, que é muito legal. O Washington Post é um exemplo... Desculpe, o Washington Post é um exemplo clássico disso. O trabalho do cara é criar TikToks de notícias, assim, para o Washington Post. Tem outros que focam muito em product experience, mostrando o produto, como é que usa, how to, ou fazendo aqueles vídeos, né, que mostram a qualidade do produto. Vejo isso muito em coisas de maquiagem, moda e bens de consumo. Então, eu acho que você tem que testar para a sua marca, você tem que ver. Mas eu acho que antes, talvez, de postar, se você está um pouco assim, Ah, vou postar como marca, entende o que já está lá do seu segmento, do sua própria marca. Deve ter pessoas... Pesquisa, vai lá, pesquisa. Pesquisa o hashtag da sua marca. Pesquisa os tipos de hashtag de produto da sua marca e vê o que as pessoas estão postando. Aí, talvez, comece a fazer um collab com o criador de conteúdo, usando o TikTok Creator Marketplace, para você, assim, começar a entender, porque quem sabe mais criar para a nossa plataforma são os criadores de conteúdo, né? Eles, assim, eles não entendem muito bem. Então, é ótimo, talvez, começar com eles, entender, mas tem que testar. Tem que testar e, assim, tem que criar para o TikTok. Não pode reciclar conteúdo. Tem que criar para a plataforma, assim, tipo, usar as ferramentas da plataforma, assim, brincar, testar. Pegar o filme da TV ali, enfiar no TikTok, não rola, né? Não rola, não rola, sim. A minha filha falou que elas percebem na hora, quando elas estão no TikTok, fazendo ali um swipe e vem um conteúdo que claramente foi enxertado ali. Eu acho que essa... Eu entendo que é... É mais caro, né? A marca produzir vários conteúdos para cada plataforma, né? Mas não precisa ser. Eu acho que isso é uma boa provocação a ter para as agências de marketing, para os times de marketing pensarem, assim, para criar um bom conteúdo de TikTok, você precisa um celular. Um TikTok, o TikTok, assim. Então, como que você podia começar a fazer alguns testes low cost para entender, conhecer um pouco como funciona a plataforma, começa a entender, assim, sua audiência orgânica que está ali. Não precisa ser uma mega produção, assim. Você pode começar com isso. Eu acho que, às vezes, a gente complica demais. Então, eu acho que a gente tem que ouvir e ver a comunidade e se adaptar como marqueteiros nessa visão de como fazer para todas as plataformas. E aí, pensando no marqueteiro, no teu chapéu de marqueteiro, você falou um pouquinho de como ele faz no TikTok. O que você acha hoje que é o marqueteiro que consegue se dar bem nesse mundo digitalizado, de dados? Quais são as características que você acha que um CMO hoje precisa ter para conseguir navegar e ser bem-sucedido, independente da indústria que ele trabalha? Eu acho que a palavra é adaptabilidade. Acho que, assim, o que está acontecendo fora, dentro da empresa, assim, que eu enxergo em todas as empresas hoje, é muitas mudanças o tempo inteiro. Então, adaptabilidade é, assim, resume tudo. Flexibilidade, resiliência, como que você vai pivotar uma estratégia para caber, assim, na situação atual. Então, eu acho que adaptabilidade e ter essa flexibilidade e essa resiliência, assim, tipo, bora, vamos fazer. Eu acho que essa é, assim... A característica é o mais importante hoje. O mais importante. Eu acho que o segundo é uma criatividade mais na velocidade da cultura. Eu acho que a gente começou com, assim, aquele plano lindo de criar uma campanha, né? O planejamento. Vem o briefing, vem o planejamento, a estratégia. Aí a gente escolhe o big idea. Aí vamos, né, descer para o conceito, vamos desdobrar. Gente... Leva meses isso, né? Leva meses, leva meses, assim. Então, especialmente, tipo, numa empresa como o TikTok, eu sempre falo para o meu time, a gente tem que ser tão rápidos e tão criativos quanto nossa comunidade, nossa plataforma. Eu acho que os times de marqueteiros e as agências têm que se adaptar a esse mundo. Obviamente, você pode ter seus big bets, seus macro plans, mas não ficar tão presa em como você vai chegar lá. Acho que, assim, a linha, a mensagem... O norte está definido, mas... O norte, onde você quer chegar, mas ter um pouco esse jogo de cintura para navegar todas essas mudanças, assim, seja o que for, assim. Então, eu acho que, para mim, eu acho que é isso. E a agência? Tipo, você falou um pouquinho do... E a agência hoje, que quiser ser uma agência moderna, contemporânea, competitiva, quais são as características de uma agência que a Kim gostaria de trabalhar? Bom, acho que primeiro é a cocriação. Acho que já passou o tempo da gente, assim, terceirizar 100% a criação para a nossa marca. Passar o brief e ficar esperando ali. Exato. Acho que, assim, a gente vive e respira a nossa marca todos os dias. A gente sabe todas as conversas internas, todas as movimentações. Então, assim, eu acho que essa cocriação e realmente estar aberto para isso é essencial. Não pode ficar presa em um grupo pequeno de pessoas, assim. Então, acho que criar esses modelos de negócio que têm essa abertura, eu acho super legal. Acho que o segundo é... Tem que ser obcecado pelo produto, pelo negócio. Realmente, queremos parceiros, assim. Parceiros Estratégicos, que, assim... Eu quero que a pessoa que trabalha na conta TikTok tem 20 criadores de conteúdo do TikTok que ama. E, assim, pode falar, assim, o que viu essa semana. Eu amo quando alguém da agência fala, assim, Kim, você viu o que vocês lançaram? Aí, nem eu sabia do feature, sabe? Nem eu sabia da funcionalidade. A pessoa está respirando o teu negócio ali. Exato. Respira o negócio. Eu acho que é isso que a gente... E, por aquilo que parece, isso é um diferencial, né? É um diferencial. Eu não acho que toda agência faz isso, não. É um diferencial, assim. Tipo, então, eu amo quando tem esse tipo de papo. De, tipo, vimos que vocês mudaram isso aqui. Queremos proativamente trazer essa ideia para vocês. Aí, eu amei. E eu acho que o terceiro que eu olho muito é quebrar paradigmas desses processos tradicionais de mundo de publicidade. Eu acho que não vamos repetir só porque era assim que sempre foi feito. Assim, realmente, como que a gente quer solucionar esse problema, né? Ou esse desafio, ou chegar nesse lugar. Então, sim, a gente precisa ter processos e estrutura e tudo mais para o negócio fluir entre os times. Mas eu acho super legal quando tem processos mais ágeis, processos mais flexíveis, assim, no dia a dia para a gente... Porque, senão, a gente perde a oportunidade. E isso é o que me deixa ansiosa, assim. Tipo, eu quero abraçar uma oportunidade. Eu não quero ouvir que não dá no prazo. Como que te faz dar no prazo? Vamos criar um novo processo. Vamos fazer de uma forma diferente. É, então, realmente, é um jeito muito diferente de uma agência tradicional, digamos assim. Eu acho que todas estão entendendo isso. Eu vejo várias movimentações do mercado para ter um pouco mais essa energia. Mas eu acho que também depende da marca. Eu estou falando da marca TikTok. Que é assim, talvez outras marcas não precisam ou não querem trabalhar dessa forma. Mas, assim, para uma marca como o TikTok... Tem que ser assim. Essa tem que ser receita. Não, faz todo sentido. Eu também acho. Eu sempre brinco que a relação é muito individual marca-agência. Uma vez eu vi uma frase do CMO da Under Armour. Ele estava com o David Droga no palco, lá em Cannes. E ele falou o seguinte. Toda agência tem o cliente que merece. Todo cliente tem a agência que merece. Eu achei muito powerful isso. Porque é muito verdade, não é? É igual um casamento, não é? Tipo, um merece o outro. De um jeito... É construído uma relação ali. Eu sempre... A gente fala isso bastante, assim, com o nosso time também. Porque a gente fala no nível de briefing. Assim, você vai receber a campanha que... Que o... Tipo, a campanha que merece o briefing. É isso. Briefing ruim, a campanha vai ficar ruim, não é? Então, é por isso que eu acho que a gente tem um papel muito forte de ter uma visão muito clara sobre o que é o briefing. Sabe? Porque se você passa um briefing que tem 50 mensagens misturadas e sem uma visão clara... Não tem como ver um output bom disso. Exato. Exato. Então, eu acho que... É legal porque eu acho que por muito tempo... Muito da responsabilidade do sucesso de uma relação de cliente e agência ficou na agência. Eu acho que a gente... O que eu gosto um pouco dessa cocriação, de processos, de ser parceiro de negócio, coloca uma responsabilidade na gente como cliente também. Muito legal ver isso. Porque a maior parte dos clientes prefere terceirizar o problema quando dá errado só para pôr a culpa no terceiro ali. Não. Não pode. Que bom. Acho que o mercado precisa de ser moço que tem essa atitude. Porque no final das contas as relações são sempre bilaterais, né? Uma relação quando não dá certo normalmente tem os dois lados, né? Nunca tem um lado só. Vale para tudo na vida. É igual quando você vai avaliar a relação. Tem que ser uma troca. Eu tenho que ouvir sobre minha liderança, meu time, né? Porque assim, a gente constrói em conjunto. É isso aí. Para a gente terminar aqui, a gente sempre tem feito uma conexão entre vocês, né? Entre os convidados aqui, né? Então, eu vou passar aqui agora. A gente vai escutar agora aqui a pergunta que o CMO que veio antes de você deixou para você. Aí eu queria que você respondesse. E depois você vai deixar uma pergunta para o nosso próximo convidado. Vamos escutar aqui um pouquinho do que o Claudio da Audi deixou para a Kim. Eu perguntaria para o próximo CMO que conselho esse CMO hoje daria para esse mesmo CMO lá quando ele iniciou a carreira como estagiário nessa empresa. Com todos os aprendizados que ele viveu nessa trajetória, se ele pudesse hoje aconselhar, né? Se eu, Claudio, pudesse aconselhar o Claudinho ali que começou como estágio na Fiat em 98, que conselho você daria para ele? Bom, se eu fosse dar conselho para a Kimzinha... É isso aí. Começando a carreira. Começando a carreira. Eu acho que, assim, bem pessoal para mim, assim, não sei se vai aplicar para tantas outras pessoas, mas eu diria, eu acho que duas coisas. Primeiro é, acho que demorei para beber de outras fontes, assim, ouvir podcast, ler mais matérias de CMOs e outros executivos inspiradores, assim. Então, eu acho que eu estava tão focada no trabalho do dia a dia que eu poderia ter, talvez, aprendido um pouco antes. E, assim, hoje, a gente estava falando sobre isso antes de começar a gravar, eu escuto podcast todo dia, eu estou sempre, assim, em grupos para receber essa troca de informação. Então, eu acho que eu poderia ter feito isso mais cedo. Porque isso é um problema que acontece, né? A gente fica tão imerso no trabalho e o mundo fica hermético, fechado, né? Sua cabeça fica fechada naquela rotina ali. Exato. Então, eu acho que eu fiquei um pouco com... Uma das coisas que... Eu dei um curso sobre adaptabilidade recentemente para uma plataforma para mulheres chamada Todas Group, E, no curso, eu falei, assim, uma das formas para você mais adquirir adaptabilidade é aprendendo com a adaptabilidade dos outros. Então, assim, observando e pegando dicas. E eu acho que eu demorei um pouco para fazer isso fora da minha bolha. Então, eu acho que isso seria o primeiro. Eu acho que o segundo seria, assim, eu deixei muito para depois. Eu continuo deixando, e é um projeto pessoal minha, de ter mais equilíbrio em rotina pessoal e trabalho. E eu acho que eu sempre estava tão... Ah, isso vem depois, assim, eu preciso focar... Nesse momento, eu preciso dar 2.000% no trabalho. E depois, quando chegar lá... A vida pessoal sempre fica para o futuro. É, quando chegar lá, eu vou conseguir ter mais equilíbrio, vou trabalhar menos horas. Gente, só piora, né? Só piora, só piora. Você vai crescendo na... Quanto mais síndrome você é, só piora. Só piora, assim, só piora. Todo mundo que trabalha comigo sabe que eu estou passando por esse momento, eu estou focada nisso. Mas, assim, só piora. Então, eu acho que criar essa rotina, essa disciplina mais cedo na carreira é muito importante. Então, eu... Esses seriam meus dois conselhos para mim mesma. Ah, eu acho que são conselhos muito interessantes. Eu acho que, assim, aprenda a dizer não é uma coisa que ajuda muito na nossa vida. Assim, a gente tem que estabelecer os próximos limites, né? Super. Eu trabalhando quatro anos na McKinsey, aprendi também do jeito mais interessante que você pode imaginar, né? A McKinsey é um lugar famoso ali para as pessoas terem... Você tem essa questão do lifestyle, né? E você aprende ali para sobreviver nesse ambiente que você precisa estabelecer os seus próprios limites. Sim. Limite da sua saúde mental, limite da sua saúde física, limite de respeitar a sua família. Super importante, Kim. Não, eu acho que até... E consultoria é um bom... É uma boa prova disso para as pessoas. Eu acho que tem um pouco de... Sim, para elas aprenderem a fazer isso. Exato. Então, eu acho que, assim, foi uma coisa que eu sempre deixei de lado. E eu acho que, assim, ter ambição, quer subir, você vai acabar, sim, se esforçando muito e, às vezes, assim, tendo esses momentos mais intensos. Mas se eu tivesse tido um pouco mais essa disciplina e esse limite, assim, eu acho que... Eu acho que, assim, é uma decisão muito individual de quanto energia você quer colocar, contanto que eu não faça mal para você. Eu conheço pessoas que entram em flow no trabalho, trabalham 14 horas por dia e não estão esgotadas no final do dia. Porque elas queriam e porque foi um momento específico. Eu acho que tem que ser o que funciona para você. De acordo com... Exato. Você faz uma análise de custos-benefícios e decidir para você estabelecer os seus próprios limites. Exato. Eu acho que estabelecer os seus próprios limites ajuda muito. Eu acho que é bem legal essa dica sua. E eu queria que você deixasse uma pergunta. Então, assim, a gente vai tocar você aqui no nosso próximo episódio, com o próximo convidado. E o que você perguntaria para o próximo convidado aqui do podcast? Boa. Eu pensei numa pergunta que eu acho que é uma coisa que eu estou pensando muito hoje em dia com tudo que eu estou vendo que está acontecendo no mundo e na... No mundo. Minha pergunta para a próxima CMO ou CMO seria qual é o papel do CMO na empresa em momentos de grande polarização e desafios macroeconômicos? Então, qual é o papel do CMO ou da CMO na empresa nesses momentos? Muito bacana. Acho que é uma pergunta super interessante e super atual no contexto que a gente está vivendo na sociedade. Quim, eu quero te agradecer a tua presença aqui, o teu tempo. Acho que foi um papo super rico. E vamos até o próximo podcast do Clube CMO. Queria agradecer todos os nossos ouvintes aqui. Dizer que qualquer dúvidas, qualquer sugestão é super bem-vinda nas redes sociais aqui da Exame. Ou mandando para m.tripoly.com.br A gente espera você no próximo episódio. Obrigado, Quim. Obrigada. 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 Obrigada.